Bom, é mesmo uma maravilha estar ao lado da Maravilha numa festa tão maravilhosa como essa. Já ouviu muitas dessas, né Maravilha? Já, já. Cidade maravilhosa. Maravilha, Santa Catarina. Aí sim, Maravilha. Ficou mais maravilhosa ainda. Tão maravilhosa como essa turma de laterais que iremos apresentar neste exato momento. Simbora! Laterais! Bruna Calderan! Maria Dias! Yasmin! Gisele! Aderlan! Felipe Luiz! Guilherme Arana! Mariano! E as vencedoras são as maravilhosas Bruna Calderan do Palmeiras e Yasmin do Corinthians. E os maravilhosos Guilherme Arana e Mariano do Atlético. Bom, boa tarde a todos. É um orgulho imenso estar aqui hoje. Para nós também é um dia histórico hoje estar participando dessa premiação. E quero compartilhar esse prêmio com toda a equipe do Corinthians, com todo o clube e com toda a torcida que fez uma festa maravilhosa para nós na quarta-feira. E especialmente a minha família que hoje pôde estar presente aqui comigo e saber e dizer que vocês são os meus pilares. E com certeza eu não estaria aqui se não fossem vocês. E no mais quero agradecer a todo mundo, a toda a staff, a toda a comissão e a todas as atletas que fazem do meu dia a dia e dos meus dias maravilhosos, com muito suor, com muito trabalho. Mas com certeza com a sensação e assim, que eu faço o que eu gosto, que eu faço o que eu amo fazer, que é jogar futebol. E tenho boas companheiras ao lado. Bom, é um momento muito especial, não só para mim, não só para os atletas do Palmeiras, não só para o Palmeiras, mas para todo o futebol feminino. Porque estar aqui presenciando hoje pela primeira vez na história é uma honra muito grande. Estou muito feliz, confesso, muito honrada. E, enfim, gostaria também de agradecer a minha família, que sempre esteve comigo em todos os momentos. As meninas do Palmeiras, toda a comissão, toda a diretoria. Porque foi um ano novo para mim, então estar em um ambiente novo, com o acolhimento que vocês tiveram comigo, foi muito especial. E, enfim, é um momento muito especial. Gostaria de agradecer a todos que voltaram também e acreditaram no meu trabalho. E é isso, muito obrigada. É isso aí. É isso aí, rapaziada. E assim como eu estou ao vivo aqui na minha live, tem gente ao vivo de lá. Chega aí, dupla do Galo doido. Ai, credo. O Galão ganhou mais uma vez. O Galão ganhou mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos que votaram. Agradecer a minha família. Agradecer a Deus por estar vivendo esse momento. Feliz de reconquistar esse troféu. Então, eu quero agradecer aos meus companheiros. Agradecer a comissão técnica. Pois, sem eles, não estaria aqui. Muito feliz e muito obrigado. Valeu. Boa tarde a todos também. Feliz pela premiação. Agradecer a minha família, minha esposa, minha filha. Esse prêmio para vocês também. E todo o elenco, os jogadores, comissão técnica. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.